Pode ser Só gravei Esse áudio e te enviei Pra saber que ainda penso em nós Perdoe as vezes quem parguei a voz Eu nem sei Como tô vivendo longe de você Hoje a saudade bateu, travarei Vem da voz Escuta teu fim Desculpa aí Vou ver se eu consigo resumir Sonho em ver você abrindo a porta Vou mandando um ódio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existi mais Sonho em ver você abrindo a porta Vou mandando um ódio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existi mais Mas vou ficar aqui com a minha dor Pra terminar Dormir com Deus, amor Tá na mente Pode ser Que o tempo me ajude a te esquecer E tire de mim flor dessa dor Ainda tem vestígios desse amor Só gravei Esse áudio e te enviei Pra saber que ainda penso em nós É doido e às vezes Quem parqueia a voz Eu nem sei Como eu tô vivendo longe de você Hoje a saudade bateu, travarei Em mim Escuta teu fim Desculpa aí Vou ver se eu consigo resumir Sonho em ver você abrindo a porta Sonho em ver você abrindo a porta Vou mandando um ódio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existi mais Sonho em ver você abrindo a porta Vou mandando um ódio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existi mais Mas vou ficar aqui com a minha dor Pra terminar Dormir com Deus, amor Pra terminar Dormir com Deus, amor Pericão, rei da voz